Juros menores e a economia mais aquecida. Desde agosto de 2011, a taxa básica de juros conhecida como Selic vem caindo. Passou de 12,5% para 7,25%. O sonho da casa própria virou realidade para este analista de sistemas. Ele pegou um financiamento de 270 mil reais junto à Caixa Econômica Federal. Os juros baixos foram o principal incentivo. Facilitou bastante, até porque eu também já tinha um outro financiamento através de uma construtora. E esse financiamento eu pagava algo em torno de a taxa do IGPM mais 1%. Isso dava um valor nominal ao ano de cerca de 17% ao ano. E o valor de financiamento que eu consegui na Caixa atualmente foi um valor de 8% ao ano. Então eu tive uma redução de 10% na mensalidade do meu imóvel. Foram 10 reduções consecutivas na taxa de juros a Selic. A queda começou em agosto de 2011 e foi até novembro do ano passado. No período, os juros caíram de 12,5% para 7,25% ao ano. A Selic é utilizada como referência para os juros cobrados na economia. Segundo o Banco Central, uma redução da taxa básica de juros a Selic demora seis meses para ser colocada em prática na economia, no preço de produtos e serviços, no financiamento de carros e imóveis. No ano passado, os consumidores já sentiram no bolso esta redução. A tendência é que isso continue ocorrendo nos próximos meses. Na última reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM do Banco Central, a Selic continuou no mesmo patamar que fechou 2012, 7,25% ao ano. O Banco Central justificou a decisão por conta da crise econômica e um consumo interno não tão aquecido. Este economista avalia que os juros baixos têm a ver com o ambiente internacional, a meta de crescimento e uma inflação, até agora, controlada. Crise em alguns países também é sinal de oportunidade. Nesse momento, o que está acontecendo é que existe uma crise mundial. Não existe nenhuma sinalização de que essa crise vai se resolver no curto prazo. Por isso, você tem um espaço maior para trabalhar com uma taxa de juros menor, já que o mundo inteiro está trabalhando com taxas negativas. Sem contar que não existe, nesse momento, nenhuma grande pressão que possa ser considerada um perigo também para a inflação interna. O que permite que o Banco Central mantenha a taxa nesse patamar na expectativa de ativar a economia para que ela possa crescer em um patamar mais alto do que ela cresceu, principalmente, no ano passado.